Música Talvez tenha sido a melhor campanha de uma equipe do Brasil, aliás, em todos os campeonatos sul-americanos foi a melhor campanha na fase classificatória de uma equipe, e nós terminamos a Libertadores agora com mais sete partidas, também com sete vitórias. Então eu acho que, talvez, eu não tenho a certeza, mas acho que campanha nenhuma superou a campanha do Flamengo esse ano dentro da Libertadores. Um título invicto, numa competição dificílima. Se não ganhamos, foi que não conseguimos, mas não pela, por alguma coisa, mas pela nossa vontade, a gente gostaria de dar a eles, aqueles que nos reconheceram, esse privilégio de serem campeões. Não conseguimos, pedimos desculpas e agradecemos de coração a todos eles e a todas as equipes com as quais nós trabalhamos, e todos os atletas com os quais nós já trabalhamos, porque todos estavam aqui hoje unidos com esse pessoal, para que a gente vencesse. Não deu, vamos reconhecer que o Flamengo foi o melhor e continuamos trabalhando.